FQR Fight Adiciona emissões de redes sociais Círculo Mestradeira E o nome do bloco Lá no titular O vereador de sorte Vamos para o próximo combate Categoria T67 Aqui no Stormer Vermelho Representando a academia Equipe Búfalo Senhoras e senhores Atenção Senhoras e senhores Atenção 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 O que é isso? 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 O que é isso?